Jogão, uma dupla detida após roubo à residência. Isso é bom, eu gosto de falar isso, viu? Olha o Alex... Desculpa. Gosto de falar da prisão, né? Exato. O Alex fez imagens de uma Nissan Tida, né? Titã? Tida? Tida, eu acho. É um Nissan Tida. Nissan Tida. Que colidiu com uma placa de concreto na rua Charles Lindenberg. Após acompanhamento da polícia, os dois menores... Segundo informações, seriam menores, viu? Tudo isso vai ser esclarecido agora, durante a manhã. Segundo informações do choque, né? Até que o pessoal não conseguiu checar, porque aquela correria, aquele troço todo, né? O Rafa Morientes e o Alex filmando para lá e para cá. Mas agora de manhã, todos os detalhes. No carro estavam os objetos roubados e também foi apreendido um revólver. Portanto, efetuaram roubo à residência na rua Carlos Gil, lá no residencial Cambezinho. Todos os detalhes, Jogão, no Tempo Quente.